Olha, Brumadinho é a primeira cidade da região metropolitana de BH a voltar com as aulas presenciais. A decisão foi tomada depois que as autoridades municipais de saúde consideraram estável o quadro epidemiológico da cidade. Nesta manhã, muitos alunos foram para as escolas. Vamos balançar para ver. Gabriel estava feliz em rever os professores e colegas. Soldais ver os meus amigos, ver as professoras, soldais ver todo mundo. A fila para a entrada dos estudantes se formou antes das 7 horas da manhã na porta desta escola municipal. Esta mãe fez questão de registrar. Porque muita gente, como se diz, né? Ah, mãe, você é doida, mandar. Eu falei, não, deixa que esteja tudo em ordem, tudo certinho. Eu acho que não vejo problema, porque o pessoal está indo para as festas, está indo para todos os lados. O pessoal não tem que trabalhar. Então, acho que a escola também tem que voltar com devidos cuidados. Confiar em Deus, principalmente. Na casa dela, a decisão de retomar presencialmente foi tomada em conjunto. Com o pai, eu, né? Então, a gente está confiando na escola, né? Uma volta ainda tímida e cheia de incerteza para pais, alunos e funcionários. Esse retorno, ele está sendo, assim, para a gente, um pouco desafiador. E a gente, nesses primeiros dias, a gente, de aula, a gente recebe os alunos, né? Acolhe com muito carinho, com abraços, né? E nesse momento, nós vamos ter que acolher com carinho, mas de outras formas, né? Não abraçando, não tendo toque. As crianças, o que nós ensinamos para elas? A compartilhar, né? Objetos, a compartilhar o lanche. Nesse momento, nós vamos ter que ensinar eles a não fazerem isso. Brumadinho é a primeira cidade da região metropolitana de Belo Horizonte a retomar as aulas presenciais, já que o quadro epidemiológico do município é considerado estável pelas autoridades sanitárias. Brumadinho sofreu muito com a tragédia da Vale. Então, essas crianças e a população, ela tem um quadro diferente dos outros locais. As crianças estão sofridas, elas viram helicóptero passando, todo aquele sofrimento. A gente coloca numa balança, né? O benefício é muito maior do que o malefício. A gente acredita nisso, porque as crianças estão... Nós temos crianças adoecidas, com casos de automutilação. Cerca de 5.400 alunos devem voltar às salas de aula. O retorno foi feito de forma híbrida, com a presença de até 50% dos alunos em cada dia. Os estudantes foram divididos em dois grupos, A e B. E nas salas, as mesas e cadeiras estão intercaladas, para manter o distanciamento. Além disso, tapete sanitizante na entrada, álcool em gel e uso de máscara é obrigatório. O aferidor de temperatura, logo na entrada. Nas salas de aula também tem álcool gel, tem álcool líquido, para higienizar os objetos, para estar higienizando as mesas, as carteiras, computadores. Todos os professores e servidores, eles foram preparados para trabalhar, foram orientados contra os protocolos. A prefeitura de Brumadinho decidiu manter o hospital de campanha por causa da retomada. E a Secretaria Municipal de Saúde não descarta a possibilidade de recular na decisão, caso os números de Covid-19 aumentem na cidade. Os pais que, por opção, não mandarem seus filhos, ou por algum motivo de doença, eles têm direito ao bloquinho impresso de todas as atividades que estão sendo desenvolvidas na sala de aula. A cada 15 dias, eles vêm e pegam o bloquinho, e eles vão fazer em casa, com as famílias. Olha, por meio de nota, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, subsede de Brumadinho, disse que é inadmissível e ilegal que os servidores sejam forçados a abandonar o isolamento social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, e que essa imposição fere os direitos fundamentais e as garantias constitucionais. O Sindut informou que está estudando uma ação judicial contra o retorno presencial sem vacinação.